Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre o mundo das startups. A startup é um modelo ágil de negócio que tem chamado muita atenção pelo crescimento acelerado e com as suas soluções inovadoras. Pelo motivo de a startup usar a centralidade no cliente, isso ajuda a explicar o crescimento dessas empresas, porque justamente elas focam no usuário e criam produtos e serviços inovadores na área. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área, ele entende tudo de startups. Ele se chama Saulo Marti, é diretor de marketing da startup Oliste. Ele também tem mais de 12 anos na área com experiências de startups. Saulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito, muito, muito obrigado. É um prazer estar aqui para falar um pouco a respeito desse assunto. A gente que agradece Saulo e nós vamos aprender muito mais com esse tema. Também nós temos aqui duas pessoas especiais. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar é a Bá Rodrigues. Oi Bá, tudo bem? Oi Cleiton, oi Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu queria já deixar uma pergunta no ar. Vamos ver se a gente responde ao longo do episódio. Seria um InsiderCast? Eu até balancei a câmera aqui para quem não está vendo. Fiquei até emocionada. Mas seria um InsiderCast uma startup? Um modelo novo de negócio? Vamos entender um pouco mais sobre startup hoje aqui com o Saulo. E eu não estou só com o Saulo e nem só com o Cleiton. Temos ele, o menino de ouro, o menino de oz. Para quem não sabe, quando a gente brinca de menino de oz, é de Osasco, a terra do Cachorro-Quente, do Banco Bradesco e de muitas outras coisas. Terra dele? Fábio Oliveira, seja bem-vindo ao InsiderCast. Oba, desse jeito você acaba com todo o glamour aí na apresentação, né? O oz, ele deixava assim um ar mais chique, né? Depois você fala o nome da cidade, você acaba com o glamour desse jeito. Mas vamos lá, né? Vamos falar de inovação, de startups. E eu quero já inovar nessa primeira pergunta aqui com o Saulo. Saulo, você fundou, eu vi aqui que você fundou a sua primeira startup em 2010. Você vendeu ela em 2015. E você também é mentor e advisor em algumas startups no Brasil, Estados Unidos e Europa. Você poderia explicar para a nossa audiência o que é startup? E também, por que você se apaixonou por esse tema e por trabalhar com inovação? Seja bem-vindo, Saulo. Obrigado, obrigado. Claro, bom, assim, como que eu defino uma startup, tá? Tem várias definições aí no mercado, mas... Para mim, uma startup é uma empresa que, muitas vezes, tem uma origem tecnológica ou digital, mas nem sempre. Ainda em estágios iniciais, buscando construir um produto ou serviço inovador, disruptivo, mas, assim, sempre visando um modelo de negócio que é replicável e escalável. Então, assim, esse, para mim, é meio que a definição que eu mais gosto de usar. Por que eu me apaixonei pelo mundo de startups e meio que comecei tão cedo nesse segmento? Na verdade, eu não sabia que eu queria fazer isso, não sabia que eu queria trabalhar com isso. Depois que eu me formei, eu segui um caminho um pouco mais tradicional, que era fazer um programa de trainee e tudo mais. Eu via, assim, pessoas da minha família, um primo meu que era um pouco bem-sucedido já, que tinha feito trainee, um outro primo que também fez a mesma coisa. Tem que saber, esse é o caminho para ter sucesso. Comecei no programa de trainee, comecei nessa jornada de empresas gigantes, digamos assim, as corporações, e cheguei à conclusão de que aquele ambiente não era o ideal para mim. Eu senti que ele era muito devagar, era muito lento, não tinha agilidade que eu gostaria de inovar, construir e criar. E comecei a pesquisar mais a respeito desse mundo de startups, que no Brasil ainda estava bem no início, estava começando, tinham poucos exemplos. E pensei, bom, vamos tentar. Na pior das hipóteses, eu vou perder alguns anos da minha vida, mas vou ganhar bastante experiência. E daí a gente ficou com o próximo passo. No fim das contas, acabei me apaixonando pelo ritmo, pelo mundo, muitas pessoas que eu encontrei no caminho e estou aqui até hoje, até agora. Saulo, você falou do ritmo da startup, que é diferente. Eu queria te perguntar como que funciona na prática o dia a dia de uma startup. Ela é muito mais focada na inovação, na escalabilidade, na replicabilidade, e trabalha muito com a base da incerteza do mercado. Mas qual que é a principal diferença, além desse dia a dia diferente também, entre uma startup e uma empresa tradicional? Tá, legal. Boa pergunta. Assim, eu diria que sim. Na startup você é sempre muito focado em inovar, mas não é todo dia que você vai ter uma inovação. Muitas vezes, parte do seu dia a dia, manutenção de processos, pensando nos próximos passos, pensando em estratégia, depende muito da área que você atua. Eu sempre falo para as pessoas que a principal diferença entre uma empresa tradicional, uma empresa pequena ou gigante, e uma startup, é, na verdade, o quão disruptivo é o modelo de negócio e o quanto você está focando todo dia para fazer isso acontecer, para mudar o jogo, digamos assim. Eu acho que o ritmo da startup no dia a dia, você pode ficar seis meses trabalhando, assim, aliás, dificilmente você fica seis meses trabalhando em um projeto, porque seis meses, geralmente, é muito, muito, muito longo prazo em uma startup. Principalmente em early stage, mas você pode ficar, sei lá, dois meses trabalhando em um projeto, você está ali seguindo, você está 99% dele concluído e percebe que não é exatamente aquele caminho. Alguma informação nova chega e exatamente não é aquele caminho que você queria seguir, tem algum problema, seja no produto, na sua hipótese inicial, ou algo que faz você perceber que não é exatamente aquilo. O ideal é, não termina aquele 1%, joga fora, começa de novo, parte para a próxima etapa. Às vezes o ritmo é muito, chega a ser agressivo até às vezes, porque você tem que saber em quais momentos você para, e às vezes dá até uma dor no coração, você está, putz, mas eu já estou com metade do caminho andado nesse projeto, já fiz tudo isso e faz parte, sabe, você repensar o caminho todo dia. Então, assim, eu diria que, eu lembro de um colega meu que também é fundador de startup, que falou uma vez que ter uma startup é matar um leão por dia. E é mais ou menos isso mesmo, às vezes a sensação é essa, que todo dia você tem algum pepino novo, alguma coisa nova para trabalhar, todo dia tem alguma notícia nova. Eu sempre falo que as ideias são muitas, né, todo mundo tem ideia. Quem nunca olhou e falou assim, nossa, mas eu tive a ideia do Uber lá atrás, eu pensei nisso também. Só que, assim, as ideias não valem nada, o que vale é a execução. Então, é todo dia você pensando em como você executa melhor para ser mais rápido, ser mais ágil, para chegar no mercado da forma, da melhor forma possível, o quanto antes. Então, o ritmo é bem legal, é alucinante, mas eu particularmente adoro. Sensacional essa sua fala, Saulo, sobre execução, né? Realmente, muitas pessoas têm várias ideias geniais, todos os dias nascem ideias geniais, mas quem se destaca é quem realmente põe a ação, tira do papel e faz acontecer. Saulo, nós temos visto diversos tipos de startups, como, por exemplo, fintechs, healthtechs, insurtechs, que, inclusive, já foram entrevistados aqui no Insidercast. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os setores mais promissores que você vislumbra nesse mercado? Não, legal. Bom, obviamente, né, como eu estou no Oliste, eu acredito muito no retail tech. Eu acho que tem um espaço gigantesco ainda para inovar, que é o que a gente vem construindo aqui no Oliste. Mas, tirando essa parte de retail tech do lado, eu realmente acho que healthtechs tem muito espaço, as edutechs, né, education tech e edutainment, né, que é transformar a educação em entretenimento. A gente viu agora, recentemente, o IPO do Duolingo, que, para mim, é um dos maiores exemplos de edutainment no mundo, né, com 500 milhões de usuários e um valor de mercado de 5 bi de dólar. Eu acho que tem muito espaço para inovar ainda. Proptech, né, property tech, então, quando a gente fala de real estate, então, desde comprar uma casa, construir ou reformar, ou financiamento, ou seja o que for, acho que tem muito espaço ainda. Eu passei por isso recentemente aqui no Brasil, quando eu acabei de voltar, né, para o Brasil. Acabei não, né, faz um ano e meio já, mas... Quando eu voltei, procurando apartamento para comprar, toda a experiência de procurar, comprar documentação, nossa, mas é um caos isso tudo aqui no Brasil. Então, acho que tem muito espaço para inovar ainda, com muito potencial de disrupção. E eu sou muito, muito fã de tudo relacionado à realidade aumentada, realidade virtual. Eu vi recentemente o post do Zuckerberg falando a respeito de próximos passos da companhia, né, do Facebook, que o Facebook está, assim, pivotando a sua missão para fazer parte, né, e ser peça central na construção do que eles chamam do metaverso. Que, para mim, eu não sei se alguém já leu o livro Jogador Número 1, né, Ready Player One, do... Esqueci o nome dele. Klein. Ernest Klein. Ernest Klein. Acho que é isso. E, assim, mas o livro é fantástico, e lá eles têm o que eles chamam do Oasis, né, que é a ferramenta que o mundo inteiro praticamente chega, passa a utilizar para interagir, para ir para a escola, para tudo. E, por um lado, tem o lado positivo dessa revolução e o lado negativo. E eu acho que o metaverso é bem esse caminho mesmo, é tendo um lado positivo e negativo na interação do mundo real e mundo virtual, mas cada vez mais casado. Então, acho que tem muito espaço para inovar ainda. Eu acho que a gente vai ver inovações em como são feitas compras no e-commerce, que a gente nem imagina, que a gente nem imagina, hoje em dia, as NFTs recentemente, né, que tem saído muito, muita notícia sobre isso, sobre cripto e tudo mais, mas as NFTs de pessoas comprando itens, seja arte, seja música, seja imagens, comprando os direitos, né, daquilo para você ser o dono de um negócio 100% digital e pagando fortunas para isso. Então, a gente vai ver cada vez mais essa interação entre o mundo real e virtual e isso fazendo parte do nosso dia a dia. Poxa, muito legal, Salo, tudo o que você falou. Inclusive, dar um exemplo nos Estados Unidos, quando você compra na Amazon. Uma vez eu levei até um susto, eu comprei na Amazon de lá, recebi o produto em meia hora. Assim, o processo logístico é impressionante. O Brasil tem caminhado nessa vertente, né, de ser cada vez mais rápida a entrega. Você vê entregas muito mais rápidas hoje do que no passado, mas aí a gente tem muito espaço para crescer. E você falou de experimentação virtual, achei muito legal uma ação que a Nike fez com uma experimentação de um tênis, que você colocava no seu pé usando o próprio celular. Assim, muito legal tudo o que eles fizeram. E eu queria falar com você, Salo, de cases. A gente tem alguns cases nacionais que são bem famosos, como o do Nubank, do iFood, do JimPass. Eu queria que você falasse sobre alguns cases que você acha bacanas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, para a gente exemplificar um pouco esse universo das startups. Claro, eu acho que, assim, esses cases que você comentou são cases super bacanas, né? Para mim, JimPass e Nubank são excelentes cases, são referências. O pessoal do JimPass fez um excelente trabalho. Eu acho que foi uma ideia fantástica, que teve uma execução melhor ainda, que pivotou para uma construção super legal. Até perguntando, você quer cases de startups já super consolidadas e famosas como essas, ou cases de startups talvez menores que estão no caminho? Pode ser menores, com exemplificação, se você puder passar para a gente, para a gente aprender um pouco mais. Claro, claro. Bom, eu vou dar um exemplo de, assim, algumas startups menores que estão crescendo muito, que eu acho super interessante o modelo de negócio. Tem uma que eu conheço super bem, né? E mentoro e adoro o pessoal lá, que é a Vitude, que é uma startup de mental health, né? De saúde mental, que meio que usa um pouco desse mesmo modelo de negócio do JimPass, de você fornecer um benefício ao seu funcionário de uma empresa, só que através de saúde mental. Então, assim, é conectando as pessoas a psicólogos e apoio via esse programa de benefícios da empresa. E, para mim, assim, isso é um negócio fundamental, porque saúde mental é super importante, né? É um assunto que está super em voga agora, principalmente durante a pandemia. E eu adoro ver um modelo de negócio que meio que ficou, que foi inovador, né? Que é o B2B2C, que daí ficou consolidado com um exemplo fantástico como o JimPass. E daí outras empresas pensando, nossa, como que a gente consegue usar um modelo similar a esse e oferecer outro serviço, outro produto nesse mesmo molde. Então, esse é um exemplo que eu acho super bacana. Tem uma startup que eu acho fantástica, que envolve produto físico e produto digital, chamada Tempo. Se eu não me engano, é dos Estados Unidos, que basicamente é um espelho que você compra, que ele abre e tem peso, tem um monte de coisas para fazer exercício, halteres, etc. E daí, quando você fecha, no espelho ele tem a transmissão do seu programa de exercício, praticamente é uma academia em casa. Aí você fecha essa academia e ela é um espelho. Você abre essa academia, você está em uma academia super profissional, liga o programa e tem lá programas para você fazer exercício, tem pessoas com quem você pode seguir, etc. Tem diversas coisas ligadas. E eu acho, assim, super bacana pensar em como melhorar a saúde das pessoas dentro de casa. Então, esse é um outro exemplo que eu acho super legal. Pensando em startups talvez um pouco maiores, a gente viu, assim, um case para mim que foi uma startup que, assim, revolucionou, foi o Uber, né? E eu sei que o Uber hoje em dia é super difundido, todo mundo conhece, todo mundo conhece todos os concorrentes de Uber, que são empresas enormes também, super bem-sucedidas também, desde 99. Na Europa você tem Bolt e algumas outras. Mas, de modo geral, né? Esse modelo de ride-sharing que expandiu para uma coisa tão maior, eu acho fantástico. Porque, assim, eu lembro que em 2010, o meu sonho era, assim, continuar crescendo, receber dinheiro suficiente e eventualmente comprar um carro. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Nossa, um dia eu vou comprar meu próprio carro. E o Uber foi uma empresa que, para mim, mudou um dos meus objetivos e uma das minhas ambições. Eu deixei de querer comprar um carro por conta de uma companhia. Isso eu achei muito fantástico. O que não significa que não quis comprar ou não comprei alguma coisa assim, mas mudou aquele desejo. A própria Nubank, quando o Nubank estourou, eu não estava no Brasil, eu estava na Europa. E na Europa tem um similar a um Nubank que chama N26, que é um banco fantástico, que é um New Bank também, que é uma fintech, que também tem, assim, features muito parecidos, etc., mas é muito mais voltado para o mercado europeu. N26, para mim, foi um aplicativo que não só me ajudou muito quando eu cheguei na Europa, que quando eu cheguei na Alemanha eu não conseguia abrir conta bancária, porque a Alemanha tinha umas regras meio engraçadas que, para você abrir uma conta bancária, você precisava ter um endereço. Desculpa, eu tinha que ter um telefone. Para você ter um telefone, você tinha que ter um endereço. Para você ter um endereço, você tinha que ter uma conta bancária, alguma coisa assim. Então, se você era recém-chegado no país, como era o meu caso, que era um imigrante, você não tinha como fazer nenhum dos três, porque um dependia do outro. Aí, o primeiro que eu consegui fazer foi uma conta bancária através de um New Bank, que era o caso do N26. E, eventualmente, era um produto tão bom que virou o meu banco, eu só usava aquele banco. Aí, deixa eu pensar em mais algumas. Ah, tem um case que eu acho super legal, que é a Wise, que é antigamente chamada de TransferWise. A Wise, eu acho que começou com um produto super simples de remessa de dinheiro, de você comprar dólar ou transferir dólar. Então, como eu morava fora, passei quatro anos morando na Alemanha, eu vira e mexe, ou mandava reais para euro, ou euro para reais quando precisava, ou mandando alguma coisa para os meus pais, ou vice-versa. E comecei usando o produto dessa forma, mas, hoje em dia, o produto virou quase que um banco. Você consegue ter contas bancárias em moedas locais em diversos lugares do mundo. Então, se eu precisar fazer um projeto, sei lá, nos Estados Unidos, e quiser receber em dólar, eu posso ter uma conta que eu recebo em dólar. E posso ter uma conta que eu recebo em euro, que eu recebo em libras, e por aí vai. Se eu for viajar para lá, eu posso transferir dinheiro daqui para essa minha conta, e ter isso lá, e ter o cartão de crédito disponibilizado no Apple Pay do meu celular. Então, assim, para mim é super prático, é sem fricção. Eu consigo fazer essa transferência imediata com a melhor taxa possível, não preciso ficar comprando em casa de câmbio, chego lá, passo o meu celular, e estou com o dinheiro ali pronto, disponível. Até para sacar o dinheiro eu consigo. Então, assim, para mim foi outra startup que me ajudou muito, porque eu amo viajar. Então, foi bem revolucionadora para mim. Eu lembro que eu viajei para um país lá na Europa que não era euro, que não era da zona de euro, e eu não sabia, eu não lembrava. E cheguei lá, e por sorte, eu tinha essa possibilidade para pelo menos conseguir sacar dinheiro depois, porque senão não ia conseguir. Então, super bacana. Saulo, agora eu queria falar com você um pouquinho sobre o Allist mesmo, que tem ajudado pequenas, médias e grandes empresas a venderem mais, principalmente agora, nesse período de isolamento social, quebrando barreiras, transformando o que era presencial em online. Queria que você contasse para a gente aqui um pouquinho como que vocês têm ajudado o mercado, principalmente nesse período de pandemia, onde vários empreendedores precisaram se reinventar e principalmente nasceram nesse período. Claro, claro. Bom, assim, o grande motivo do porquê eu estou no Allist é justamente por causa dessa missão, dessa missão de empoderar o comércio cada vez mais, e eu acredito muito que o comércio é uma das principais chaves para a evolução e revolução e ascensão para pequenos empreendedores, né? Na verdade, a gente vê, assim, o varejo é fundamental e ele está hoje ainda muito parado e travado em relação à sua digitalização. Eu estava até na época pré-pandemia. Menos de 10% de penetração de e-commerce, né? Então, assim, a gente vê que tem muito espaço ainda para crescer. Quando eu recebi o convite para vir para o Allist, o nosso grande foco e o nosso produto principal era o Allist Store, né? O que a gente chama hoje de Allist Store. Hoje a gente tem vários produtos, eu já falo um pouco mais sobre isso, mas o Allist Store para mim é o caminho mais fácil para a digitalização de um varejista, né? De um merchant que a gente fala. Todo mundo pensa assim, né? Puts, eu vou vender online. Então, deixa eu criar uma loja online. Só que não sabe que, putz, criar essa loja online, independente da ferramenta que você use, você vai ter milhares de investimentos e tanto de recursos quanto de dinheiro para poder fazer aquela sua loja crescer, ficar conhecida, gerar mais vendas, desde marketing de performance, que provavelmente não é a sua especialidade, a logística, que provavelmente não é a sua especialidade, a ferramentas, gateways de pagamento, ingressar em marketplace, cada um com um contrato, é tanta coisa que você precisa fazer que, no fim das contas, a maioria das pequenas lojas online que são criadas no Brasil nunca tem sucesso financeiro e acabam fechando as portas. É um modelo que a gente chama de auto-churn, que a loja é criada, a pessoa não consegue crescer e fecha a sua loja. É o mais comum, o mais tradicional para se ver acontecendo. O Oliste, eu sempre achei um modelo de negócio super inovador porque o nosso sucesso depende do sucesso do nosso seller, do nosso varejista. Se o nosso cliente não tem sucesso, a gente também não tem. Então, a gente depende disso, a gente tem que fazer com que ele cresça cada vez mais. E um resumo super simples de como a gente faz isso é ajudando ele a se tornar líder em todos os marketplaces, porque para você ser líder no mercado livre, na Americanas, na Shoptime, na Via Varejo, na Casas Bahia, para você ser líder em cada um desses lugares, você tem que faturar muito em cada um desses canais e ter uma operação perfeita em cada um desses canais. Isso é muito difícil. para você ter uma ideia, para você ter uma medalha similar à nossa, a de Oliste Store, dentro do mercado livre, tem que faturar pelo menos 200 mil reais por mês no mercado livre e manter uma taxa de reputação altíssima. E isso é muito difícil. A maioria dos pequenos varejistas não conseguem fazer isso. Então, o que a gente faz através do nosso serviço de Oliste Store, o seller consegue entrar na nossa plataforma, cadastrar os seus produtos e a gente, com um único contrato com o Oliste, ele vende em todos esses canais usando a nossa posição de liderança, usando a nossa inteligência, usando a nossa gestão de catálogo, usando a nossa moderação. A gente ajuda a construir o título perfeito para o produto dele, para que ele seja encontrado nos marketplaces. Então, essa proposta da Oliste Store sempre foi um modelo que eu olhava e falava assim, e isso aqui é tão disruptivo e tão difícil de replicar que é maravilhoso, é perfeito, porque é um produto, um serviço que ajuda a pessoa a ter sucesso. A pessoa que entra com a gente engajada a fim de realizar e ter sucesso vai conseguir muito sucesso. A gente tem casos de sellers que faziam 10 mil reais por mês na sua loja física e hoje estão faturando 200 mil reais por mês através de Oliste. E isso, para mim, é muito gratificante e muito legal de ver. Além de Oliste Store, agora, o Oliste, desde 2020, a gente oferece também Shops, que é uma plataforma para o micro varejista poder ter o seu catálogo online, começar a vender através de Facebook, WhatsApp, etc. Então, assim, o social commerce de modo geral, poder vender através do seu catálogo próprio. Uma das minhas lojas favoritas de Oliste Shops é um carrinho de pamonha que tem numa feira aqui de Curitiba que, quando veio a pandemia, fecharam as feiras, eles não tinham onde vender, eles criaram uma lojinha no Oliste Shops e eu, rapidinho, com dois botões ali, dois cliques, conseguia pedir pamonha e ainda vinha o carrinho da feira na minha casa. Eu achei fantástico isso. A gente sentiu um período ali que eu nunca pedi tanta pamonha na minha vida. e eu acho super legal ver como a gente conseguiu ajudar pessoas que nunca foram muito digitais, nunca conseguiram digitalizar seus negócios a começarem a ter essa presença digital tão forte. Aí, claro, que a gente falou um pouco mais cedo sobre logística, o Oliste investiu muito em logística esse ano. Ano passado e esse ano a gente fez a aquisição de uma empresa chamada Pax, que foi fundamental para a gente começar a expandir a nossa rede de logística. Os nossos serviços logísticos hoje contribuem muito para a nossa diferenciação de mercado, para o quão competitivo o nosso seller consegue ser. Os nossos sellers que estão nos nossos pontos de coleta hoje com o Oliste coletas são muito mais competitivos e geram muito mais resultado. Então, a gente sabe que hoje em dia se você não entrega em D mais 2, D mais 3, as suas taxas de conversão caem muito. Então, pelo menos ter uma logística eficiente ou melhor, no mínimo ter uma logística eficiente é fundamental. E não é todo mundo que consegue. O pequeno varejista não consegue fazer esse tipo de investimento. Por isso que a gente ajuda eles com tudo isso. Eu não sei se eu respondi tudo, Bah. respondeu sim, Saulo. Inclusive, neste exato momento que você comentou do carro da pamonha, aqui na minha rua está passando o carro da pamonha. Não sei se vai dar para ouvir, porque tem uma outra coisa ligada aqui no prédio, mas está passando o carro da pamonha muito alto e é tão legal você poder ter essa nova possibilidade para coisas que são tão tradicionais. o carro da pamonha a gente até brincou aqui num episódio do Insidercast que Piracicaba é conhecida pela pamonha, mas Piracicaba é o lugar que menos vende pamonha, né? A gente vê no Brasil inteiro, mas Piracicaba mesmo é uma lenda urbana que não vende tanta pamonha como eu estou em São Vicente, está passando o carro da pamonha aqui, se esguelando na minha rua e que bom que se esguele cada vez mais e que tenha outras possibilidades deles venderem, né? Eu estive há três semanas atrás em Piracicaba passei um dia inteiro lá, não encontrei nenhum lugar que vende esse pamonha talvez esteja vendendo tudo no e-commerce, né, Salvo? Olha, preciso fazer um comentário polêmico aqui, você falou da logística não é só as pequenas empresas que sofrem com logística não, viu Casas do Bahia? Estou esperando a minha cadeira até hoje, tá? Eu comprei uma cadeira que tinha que ter chegado Casas do Bahia eu comprei uma cadeira que tinha chegado que tinha que ter chegado Casas do Bahia dia 27 de julho a gente está em 5 de agosto e até hoje chegou minha dica minha dica para você, Cleiton próxima vez quando você for no seja Casas do Bahia seja Mercado Livre seja Americanas veja se o vendedor é o list e compre o list cara, eu comprei na Casas do Bahia porque eu tinha esquecido que eles agora eles viraram marketplace eu pensei que era a logística deles e não é uma empresa aleatória lá só que eu fiquei muito bravo com isso eu precisava falar mas enfim vamos tentar resolver a dica tem que ser o list veja se é o list sim sabe outra coisa você falou sobre o jogador número 1 e eu acho que também você entrou um pouco no tema cripto eu queria fazer um comentário um pouco fora do tema de startups aqui mas é que eu acho muito interessante que é o seguinte realmente eu acho que as empresas de jogos de videogames e também outras empresas elas estão começando a caminhar para a digitalização do mundo tipo eles querem realmente criar uma plataforma onde as pessoas tenham a sua vida social lá dentro o exemplo é o jogador número 1 tem uma empresa quer dizer não é uma empresa mas é um projeto que liga mundo cripto com jogos de plataforma que se chama Axie Infinity essa empresa ela está bem hypada então se vocês gostam de criptomoedas e de jogos e querem investir em alguma coisa é interessante colocar no radar essa empresa aí só queria fazer esse adendo aqui só pegando o ganho tem um assim eu super 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 recomendo depois acho que assim eu não vou achar esse post nunca mais porque o Zuckerberg hoje em dia posta todo dia acho que ele é a pessoa mais ativa no Facebook hoje em dia mas procurar algum artigo sobre se digitar no Google Zuckerberg metaverso deve achar com certeza para ver as ambições que a empresa tem tanto o Facebook como as outras as big tech companies todas como pretendem investir e tudo mais eu realmente acredito que a minha filha que tem vai fazer sete meses ela vai estudar pelo menos boa parte da vida dela vai ser digital vai ser uma escola digital virtual eu acredito que boa parte da socialização que ela vai ter fora de coisas como talvez esporte etc tudo mais mas ela vai ter uma vida social virtual que a gente vai achar meio surreal mas ela vai ser completamente normal e eu acho isso bem interessante pensar em como vai ser esse mundo e para mim é o casamento dessas duas coisas então eu por exemplo comprar um item de sei lá comprar um boné eu uso muito boné eu uso boné o tempo inteiro eu comprar um boné para o meu avatar e ter esse mesmo boné aqui em casa eu tenho que garantir que talvez a roupa que eu esteja usando hoje eu coloco aqui o meu moletom e ele me dá a opção que meu avatar emule a minha roupa atual meu é um mundo de é um mundo de oportunidades né você falou você falou do boné eu imaginei tipo você dentro do jogo indo numa loja dentro do áudio entendeu e comprar eu vou estar eu tenho certeza que o e-commerce do futuro vai ser esse ele não vai ser isso de você scrollar um aplicativo achar um produto clicar e comprar ele vai ser o seu avatar indo numa loja física no virtual sabe eu vou ir no físico no virtual porque ele vai ser tão real mas assim eu poderia ficar horas particularmente falando eu não sou muito fã tá eu gosto da ideia e tudo mais do conceito mas eu tenho eu temo pela sociedade quando isso acontecer mas é que assim eu acho que a gente ainda é a gente cresceu pelo menos na adolescência ainda num mundo muito analógico né então pra gente é muito estranho ser tudo virtual né e cara mas só se eu te imaginar a possibilidade de fazer tudo isso dentro de um jogo é infinito imagina uma Nike uma Adidas patrocinar um jogo que não é difícil que não é difícil um exemplo quem joga quem gosta de basquete joga NBA o 2K você eles eles revolucionaram o jogo e revitalizaram o jogo com a presença do jogo online que na verdade você cria o seu avatar você cria o seu jogador que é o MyPlayer você cria o seu jogador e daí você vai evoluindo o seu jogador né jogando treinando etc mas você tem a loja da Nike que você pode visitar escolher a loja o tênis da Adidas se você quer usar roupa boné etc aí você pega agora né o mais famoso atualmente é o Fortnite né e assim pra mim Fortnite virou referência pra cultura pop e é incrível ver a presença e como isso mescla e como a junção desses desses mundos sabe o que é mais engraçado é você ver hoje as danças no TikTok imitar praticamente essas dancinhas de TikTok começaram como danças de avatar do jogo como tipo danças pré-programadas que eles faziam pra comemoração e é surreal pensar a influência que isso teve né mas assim eu ainda acho que vai ter muito disso ainda né o e-commerce do futuro vai ser super diferente a interação vai ser bem diferente eu vou um passo além você falou de entrar numa loja e comprar eu consigo imaginar você sentado em casa com um visor headset etc dentro do mundo do sei lá do metaverso x que você estiver sentado lendo um livro você vai estar sentado num livro digital e tipo sabe vai chegar nesse ponto que de verdade que daí as pessoas vão falar mas por que isso acontece na vida real aí você faz só que assim aí você faz isso simultaneamente quando faz três outras coisas você vai assim eu realmente acho que é quem não conhece e quem tiver com preguiça de ler o livro jogador número um veja o filme veja o filme veja o filme caramba mas assim a gente tem que tomar muito cuidado porque senão vira um black mirror da vida né vai ser vai ser vai ser sim é continuando eu queria te fazer uma pergunta agora sobre o marketing de conhecimento da Olisha né você foi finalista para o prêmio de Marqueteiro do Ano na Europa duas vezes e em março de 2020 você retomou para o Brasil né para assumir a diretoria de marketing da Olisha quais são os desafios de fazer um marketing de conhecimento numa startup como a Olisha olha são vários mas eu diria que assim uma dificuldade que daí não só eu como qualquer startup aqui no Brasil tem é talento é um pouco um mercado muito jovem muito novo então tem uma escassez de talento que já passou pelo que você precisa passar então você vê muitas startups brigando pelos mesmos profissionais tendo muita disputa por profissional a retenção se torna fundamental por isso que a cultura da empresa tem que ser fantástica você tem que trabalhar num lugar que você gosta com pessoas que você admira então isso se torna fundamental eu diria que hoje em dia cultura está acima de salário as pessoas estão dispostas a ganhar um pouco menos se estão numa cultura ideal e com razão na minha visão e acho que um dos desafios é justamente a gente conseguir sempre atrair reter e capacitar cada vez mais os nossos talentos isso é uma coisa que é constante de qualquer startup qualquer pessoa de startup responderia a mesma coisa além disso o desafio que a gente tem é que as pessoas ainda enxergam muito a gente tem um desafio de educação de mercado as pessoas enxergam muito ainda vender online como ter sua própria loja mas na verdade mesmo quem tem uma loja online a maior parte de suas receitas se eles tem sucesso deve estar vindo de vendas em marketplace com raras exceções daquelas que construíram marcas mas a maioria deve vender bem em marketplace ou deve ter boa parte de sua receita vindo de marketplace e poderia potencializar e crescer muito mais com uma empresa como o Olist com o Olist mas não conhece não entende como funciona esse processo quais são as dinâmicas de cada canal de um mercado etc então eu diria que esse é um grande problema essa educação de mercado que a gente precisa ter para conseguir quebrar essa barreira de vender online vai muito além de ter sua lojinha online www.minhaloja.com esse conceito já se passou faz tempo mas é difícil ainda educar o mercado cada vez mais em relação a isso e acho que um outro grande desafio é que a gente está sempre constantemente evoluindo nossa oferta de produto nosso product offering e comunicar tudo isso e tudo o que a gente faz se torna cada vez mais difícil então comunicação nosso posicionamento de marca etc muitas vezes a gente avança mais rápido em relação a o que a gente faz e como a gente ainda está se vendendo então a gente ainda está nesse processo de ajustar esses pontos ajustar a velocidade entender e ter dados para tudo isso growth marketing tem que ser muito data driven tem que ser muito voltado para dados e nem sempre isso é o mais fácil ter essas informações na ponta da língua ali pronto para tomar decisão Saulo a gente está chegando aqui no momento do InsiderCast que a gente quer conhecer um pouco mais sobre você e a gente tem uma pergunta um quadro que chama Pergunta Coringa aqui no InsiderCast onde o convidado escolhe um número de 1 a 10 e a gente tem uma pergunta randômica então se você poderia por favor escolher um número de 1 a 10 para a gente fazer a pergunta para você 7 7 é estudo a pergunta sobre estudo a gente viu que você é muito curioso até por trabalhar com inovação você precisa ser curioso e ter as suas referências como você gosta de estudar coisas novas a gente queria saber o que você estuda que ninguém imagina bem curioso o que eu estudo que ninguém imagina bom, vamos lá primeiro eu tenho um hábito de eu já falei isso em várias outras entrevistas até e tudo mais então é um hábito que eu tenho faz muito tempo que eu gosto de ler estudar e aprender sobre coisas que eu não gosto então é curioso isso que eu gosto de estudar sobre uma coisa que eu não gosto eu leio muito a respeito de temas diversos porque eu acredito que você ter informações às vezes mesmo que superficiais um amplo horizonte de temas e coisas te dá capacidade de ligar pontos para ajudar você a tomar decisões ou ajudar você a formar opiniões ou coisas um pouco melhor então eu dedico sempre um tempo da minha vida para fazer coisas que normalmente eu ou outras pessoas consideriam bem inúteis que é ler sobre sei lá vida de celebridade nos Estados Unidos ler sobre sei lá comidas exóticas sei lá na Europa ler a respeito de sei lá como é que é o processo de eu estou pensando aqui agora uma última coisa que eu liguei se não é inútil mas ler sobre como é o processo de adoção no Brasil esse tá longe de ser inútil mas assim são coisas que não fazem parte do meu dia a dia pelo menos não ainda mas eu gosto de alguma forma ou de outra ter um conhecimento bem diversificado bem eclético digamos assim então acho que eu meio que leio um pouco a respeito de tudo eu acho que uma coisa que poucas pessoas sabem que eu dedico muito tempo de estudo mesmo basquete e NBA que eu sou completamente viciado aí eu adoro estudar as estatísticas de jogadores de times as estatísticas avançadas para tentar entender como que um jogador influencia enquadra mesmo se ele não fizer nenhum ponto como que funciona isso como que a gente mede isso estatística esportiva que a gente fala então assim são temas meio variados mas esse é um que eu aprofundo bastante que eu adoro e que legal ter tantos temas assim variados Saulo isso mostra a diversidade de conhecimento de contato com outras culturas com outras noções de mundo mesmo inclusive para ter essa noção de outros universos que a gente estava comentando aqui de colocar o óculos e estar dentro do jogo lendo um livro no jogo tudo isso que reflete no teu trabalho né agora continuando neste lado mais curiosidade sobre você eu estou vendo aí atrás de você para quem não está vendo a gente no youtube só está ouvindo a gente tem vários bonequinhos e se os meus olhos não estão me enganando inclusive tem algo de harry potter ali atrás de você ali de outro lado eu não sei se eu estou enxergando direito mas me parece o rei da noite do game of thrones eu não sei se é mas não não ele é o cara do jogador número 1 mas eu o rei do game of thrones está aqui na minha estante de livros ah então eu não errei tanto assim não tem um pokémon ali também tem um charmander bubassar e um squirtle aí e aí desse outro lado aqui tem Big Bang Theory não tem o Big Bang Theory mas tem os três do La Casa de Papel aí bem no meio ali tem o Notorious B.I.G que é um dos melhores rappers de todos os tempos em cima tem o Gandalf em cima do outro lado tem o Michael Jordan que né acabei de falar de baixo aí tem também Big Bang Theory e em cima tem os personagens do melhor filme da história da Disney que é Aladim poxa que legal Saulo isso já demonstra um pouquinho de quem é você só pelas referências que você trouxe aí nos teus bonequinhos né na tua estante nessa que a gente consegue ver né tem mais ali pelo que você falou mas eu queria falar agora sobre quem é o Saulo então a gente já sabe que você tem uma bebezinha de sete meses a gente já sabe as suas referências aquilo que você gosta inclusive que gosta de estudar aquilo que não gosta eu achei muito curioso isso e muito legal mas eu queria perguntar pra você quais são os grandes desafios que você enfrentou até aqui e a gente sempre brinca aqui que a gente não quer saber as vitórias até porque na uma das perguntas que a gente fez a gente viu que você já foi indicado duas vezes a prêmios e devem ter outros prêmios inclusive a gente gosta de saber mesmo o percalço onde o Calo apertou o desafio pra que a gente possa não só inspirar os insiders mas a gente ter essa inspiração também de quem é convidado aqui então Saulo o palco é seu conta pra gente os teus desafios legal legal bom eu acho que um dos meus maiores desafios foi quando eu deixei a contabilizei em 2015 finalzinho de 2015 tava um ano na companhia adorava a companhia adorava as pessoas adorava a missão e passei por uma reviravolta na minha vida pessoal que eu cheguei num ponto onde eu não conseguia pensar em trabalho eu simplesmente não conseguia focar em trabalho e eu sempre fui uma pessoa muito workaholic então pra mim foi assim bizarro eu me dedicar tanto no trabalho mas me dedicar mal porque eu não conseguia pensar naquilo não conseguia viver aquilo da forma correta aí quando eu conversei com o Vitor que é o fundador da Contabilizei e chegando com o Zampuz não vai dar mais acho que não é momento beleza eu não sabia nem o que eu queria fazer então eu deixei a Contabilizei e não sabia nem pra onde eu ia o que eu ia fazer nem nada e curiosamente naquela semana eu conheci a minha atual esposa então na semana que eu tomei essa decisão eu conheci minha atual esposa e conversando com ela eu falei pra ela assim olha a única coisa que eu sei é que eu quero ir embora do Brasil eu cresci fora do Brasil cresci nos Estados Unidos boa parte da minha infância fiz faculdade na Espanha aí eu falei ah eu sei que eu quero ir embora do Brasil quero ir morar em algum lugar na Europa eu tenho cidadania beleza tava dois meses com ela e falei eu vou embora mas gosto muito de você seria comigo se eu fosse e ela acho que provavelmente achando que ia demorar um tempão até isso acontecer falou claro sei lá vamos ver beleza aí eu lembro que foi tipo três semanas depois eu falei ó recebi uma proposta pra ir embora partiu e todo mundo que eu conhecia me chamou de louco por ir embora por mudar minha vida e levar uma recém-namorada que a gente mal se conhecia todo mundo falou que era loucura o que a gente tava fazendo em partes porque eu tava dando um passo super pra trás na minha carreira eu era CMO né Head Marketing em cima ali da Contabilizei que era uma startup já se consolidando no mercado e fui pra uma startup que era menor lá na Europa com uma posição menor então todo mundo falou que isso era loucura além da questão pessoal mas eu nunca tive muito medo disso similar a isso foi quando eu larguei meu programa de treininho e saí já tinha sido promovido né já tava coordenando um time e tinha sido promovido e larguei tudo pra fundar minha própria startup e eu lembro do meu pai falando pra mim assim olha você é louco não concordo com isso você tava numa trilha né uma carreira brilhante e abandonou tudo isso pra fazer uma redezinha social então assim não concordo você tem onde morar se precisar mas não me peça um centavo e eu lembro que daquele momento em diante eu não conheço pedir um centavo pro meu pai e mas assim eu sempre tive essas decisões em que eu tomei umas decisões grandes todo mundo falou Saulo você é louco aí depois de alguns anos eu tipo nossa até que você não é tão louco deu super certo não é que todas deram certo mas é que eu eu invisto muito então se eu tomo uma decisão aquela decisão que eu tomei não vou me arrepender segue em frente então assim esses desafios foram super assim esses foram super desafiadores fazer essa mudança total de vida pessoal profissional num novo país que eu não falava língua foi surreal de difícil eu acho assim eu acho curioso contar isso porque as pessoas acham que eu fui pra Europa e foi tudo glamour né foi tipo nossa você foi morar na Europa então sei lá mas eu fui pra Europa com um salário que não era um salário adequado eu não sabia o que era um salário adequado porque eu ainda não morava lá então não tinha muito esse conhecimento fui pra lá com um salário que não era adequado e sustentando uma uma namorada que tinha toda uma vida aqui que ela deixou pra trás pra ir lá junto comigo e então já tinha essa pressão era minha primeira vez morando fora minha primeira vez morando fora ou morando sozinho minha primeira vez morando sozinho era morando com alguém então esse desafio também era surreal era novo pra mim e eu lembro que teve um mês que a gente gastou mais do que a gente devia daí veio uma multa de condomínio veio um outro negócio umas contas que a gente não imaginava que chegou no fim do mês faltava uma semana pra acabar o mês e a gente eu não tinha condições de comprar amaciante e eu tive que ter essa eu tava tendo essa conversa com com a minha esposa que eu falei pra ela eu falei olha a gente não vai poder comprar amaciante esse mês tá e assim a gente tem que ter algum dinheiro contadinho a conta tá zerada a gente não vai poder comprar amaciante esse mês aí eu lembro que eu tava na estação de trem indo pra casa né pegando o metrô e parei curiosamente se eu não me engano foi tipo alguma coisa de jogo que eu resolvi fazer não sei se eu fui caçar pokémon na estação de trem não sei o que eu fui fazer que eu resolvi descer do trem que eu nunca descia desci do trem aí fui amarrar meu tênis no banco agachei amarrar meu tênis encontrei 50 euros no chão e com aqueles 50 euros eu comprei o amaciante comprei uma salada pedi um sushi e sobrou um dinheirinho ainda mas assim foram foram desafios enormes né financeiros pessoais profissionais nessa transição que a maioria das pessoas não entendem então quando eles vêm 3 anos 4 anos pra frente eu sei lá ganhando prêmio VP de startup com 30 milhões de usuários etc as pessoas acham que nossa eu fui pra lá e foi assim que tranquilo que vida fácil né eu sempre brinco com as pessoas que assim vira e mexe falam pra mim que eu tenho muita sorte né eu dou risada e falo eu tenho mesmo eu sou muito privilegiado mas eu tive que trilhar bastante coisa também pra ter a sorte que eu tenho né então esses foram alguns desafios deixa eu ver se teve mais algum que é interessante de compartilhar eu acho que um desafio que é acho que esse é um desafio esse é um desafio engraçado eu recebi assim escolher quais projetos você vai trabalhar né eu recebo muita proposta pra ser mentor pra ser advisor pra participar etc quando eu saí da Europa e vim pro Brasil tinha muitas oportunidades aí abertas que eu podia cogitar e escolher o projeto certo pra trabalhar escolher o caminho certo pra trilhar é muito desafiador então essa tomada de decisão foi um processo que eu tive que envolver várias, várias, várias etapas na minha decisão eu lembro que eu tava com uma planilha enorme com todos os fatores de como que seria morar no Canadá como que seria morar em Portugal como que seria morar na Espanha morar na Estônia morar em Dubai no Emirados Árabes morar de volta no Brasil voltar pro Brasil depois de quatro anos fora tudo isso com custos com padrão de vida em notas e não sei o que aí quando o pessoal assim, só me conhece não imagino como metódico eu sou pra uma tomada de decisão como essa aí quando me conhece mais a fundo e vê esse tipo de processo de decisão entende que assim as coisas não acontecem exatamente por acaso né apesar de parecerem força do destino né quando eu vim pro List eu tava decidido que ia pra Montreal pro Canadá estava no Canadá escolhendo apartamento quando eu fiz a minha primeira entrevista com o List que um colega meu que foi treinar comigo na Positivo me convidou pra conversar com o pessoal eu aceitei amei todo mundo com quem eu conversei e mudei de ideia lá no Canadá mudei de ideia voltei e obviamente tô no List aqui agora feliz da vida que história Saulo eu acho assim que quem tá de fora sempre vai acreditar que foi sorte né é mais confortável pras pessoas que estão de fora falar ah foi sorte entendeu mas assim uma coisa que ficou muito clara pra mim e eu vi até um vídeo essa semana depois a gente pode conversar em off é o seguinte as coisas que tem valor elas doem elas causam desconforto entendeu e tudo então assim se você quer realmente fazer coisas de valor na sua vida procure o desconforto quando ficar confortável é porque tá na hora de você se desafiar um pouco mais já ficou fácil pra você então foi sensacional você contar essa história assim pra algumas pessoas pode até parecer bobo né não ter dinheiro pra um maciante mas é naquele momento que você vai perceber o ponto de virada na sua vida algumas pessoas vão aceitar aquele momento e vão baixar a cabeça e falar não pra mim essa história acabou e outras pessoas vão falar não peraí eu posso estar no fundo do poço hoje mas eu vou fazer o melhor e vou fazer reviravolta na minha vida e parabéns parabéns obrigado obrigado pegando um pouco esse gancho aí esse ponto que você falou essa história do maciante eu conto pra muita poucas pessoas tá então eu costumo não contar essa história mas teve um ponto que foi super interessante que assim eu lembro de um dia que eu tava sentado em casa tipo eu e minha esposa a gente tava sentado em casa teoricamente pra qualquer pessoa de fora olhando nossa os dois estão morando na Europa que vida maravilhosa mas a gente estava distante de todo mundo nossos amigos família todo mundo só nós dois sem dinheiro como eu falei não tinha dinheiro pra comprar um maciante que era uma coisa que a gente tava precisando e não tinha condições tava com tudo contado e e a gente tava sentado lá e assim a gente percebeu um pouco o quão o quão importante era pelo menos a gente ter um ao outro né então foi uma coisa assim que foi muito foi muito transformadora ali eu acho que pra gente e pra mim foi uma coisa que assim eu olho muito pra essa inspiração que assim a gente já passou por tantas coisas difíceis que a maioria das pessoas nunca vem nunca sabem e sempre terão momentos melhores eu sempre falo assim que eu tenho o costume não sei porquê eu tenho o costume de cair pra cima eu dou um jeito de beleza de sempre olhar pra esses desafios que tão na minha frente e tentar encarar eles né como não bloqueios como você tava comentando não bloqueios mas então assim desafios pra gente passar por cima e tentar chegar no próximo no próximo lado o que não significa que é fácil sabe tipo sentar e pensar assim cara eu lembro que eu tava é uns dois dias antes desse momento aí do amaciante eu tava em casa sentado chorando que eu não tinha condições a gente não tinha como fazer era comer alguma coisa que a gente queria comer não lembro se era o sushi ou o que que era e daí teve um negócio que a gente falou assim cara a gente não vai conseguir fazer tal coisa esse mês beleza e assim é um a gente podia ter feito assim tem gente que passa por muito mais desafio com certeza como eu falei desde o início eu tenho plena ciência do quanto do quanto de privilégio que eu tenho agora isso não significa que tudo é fácil eu acho que as pessoas tem que entender e reconhecer isso que nem tudo é fácil mas também é importante reconhecer o privilégio que você tem eu tive a oportunidade de estudar fora de morar fora de fazer várias coisas tudo com muitos desafios atrelados mas eu tive um privilégio muito maior do que a maioria das pessoas conseguem ter então eu faço muita questão de give back isso é uma coisa que pra mim é muito importante também eu faço questão de ensinar de educar de fazer projetos eu lembro que teve um momento que não é um desafio foi um momento super legal que eu fui eu vim palestrar no Brasil eu tava morando na Europa eu vim palestrar no Brasil pra um evento de growth que teve e o segurança do evento que era um senhor chamado Antônio o segurança do evento me puxou uma hora que eu tava esperando ali do lado da porta e ele falou pra mim olha eu amei essa apresentação que você deu eu sempre falo pros meus amigos que eu quero trabalhar com marketing digital e todo mundo ri da minha cara porque eu já sou velho e falam que eu não consigo e que não tem nada a ver porque eu sou segurança e que eu te envio a fazer o que eu faço mas eu acho isso tão legal isso tudo que você falou eu achei tão legal aí eu conversei com ele mais um pouco conheci ele melhor troquei informações com ele aí eu peguei e montei um grupo de outros CMOs que pudessem participar e a gente mandou uma carreata de livros pra ele todos os livros de marketing você pode imaginar mandamos pra ele eu mantive contato com ele um tempo e ele estudou continuou estudando nessa época eu tava na Europa aí eu lembro que eu botei ele em contato com uma agência um amigo meu que tinha uma agência e ele arrumou um estágiozinho pra tentar aprender eu não sei eu não acompanhei mais o resto então eu não sei exatamente como é que ficou depois mas eu sempre penso assim se eu tiver uma oportunidade em micro momentos de ajudar alguém eu sempre vou tentar porque eu reconheço o privilégio que eu tive Saulo obrigado por compartilhar essa história com a gente a gente se identifica muito aqui e infelizmente eu sou o portador de más notícias nós estamos chegando ao final do InsiderCast mas antes de ir embora eu gostaria que você deixasse suas redes sociais e um recado final para os Insiders claro bom no LinkedIn podem me encontrar como Saulo Marti no Twitter é Saulo underline Marti Instagram é a mesma coisa Instagram é Saulo Marti tudo junto desculpa tudo junto e assim recado final eu acho assim eu acho que a gente tem que lembrar que o mercado das startups no Brasil ainda está amadurecendo está crescendo muito então é muito importante ler muito estudar muito tentar o máximo possível ler blogs artigos vídeos de fora de mercados um pouco mais maduros como Alemanha Estados Unidos Inglaterra que podem nos ajudar a entender um pouco mais os bloqueios que a gente tem que a gente deveria ultrapassar então essa é uma dica que eu sempre dou para as pessoas e assim o mundo de startups é um mundo maravilhoso se você ainda não está no mundo de startups venha é incrível o ritmo é alucinante e sempre divertido todo dia poxa Saulo Marti muito obrigado pela sua participação aqui no Insidercast eu anotei algumas coisas que você falou o que me chamou mais atenção brincando com o tema central aqui do papo que a gente teve é que ter uma startup é como matar um leão por dia e uma coisa que você falou também que me chamou muito a atenção a questão das ideias somente as ideias não levam a nada a gente precisa tirá-las do papel além de superar a folha em branco a gente tem que tirá-las do papel e colocar na execução sem medo de julgamento sem medo do que os outros vão falar seguir o nosso instinto porque só fazendo que a gente vai saber se vai dar certo ou não até fazendo um paralelo você falou que gosta de basquete o Jordan tem até uma série na Netflix que ele fala que ele errou milhares de arremessos para acertar poucos mas que garantiram as vitórias os títulos do Chicago Bulls na época que ele jogava NBA então a gente vai errar muito mais nessa vida do que acertar mas para a gente errar para a gente acertar a gente tem que participar do processo e do fluxo e uma coisa que você falou que me chamou muita atenção também é que eu queria até deixar uma sugestão de leitura para quem está acompanhando aqui o Insidercast que é o livro Roube como um artista e ele fala justamente o que você falou Saulo das questões das leituras que você tem que estudar várias coisas diferentes ter várias influências para ter uma criação para ter a criação que é como ele fala no livro um roubo mas na verdade é uma inovação dentro de várias experiências que já foram criadas então ele fala que nada é diferente nada nunca foi criado a inovação ela parte das influências que a gente recebe então o que você falou do estudo de entender as diferentes nuances de cada leitura de cada coisa que a gente acompanha até da cultura pop como você falou isso é muito importante para o Insider que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui Roube como um artista e esse livro é super legal as influências que ele traz nele eu vou ficando por aqui vou mandar um abraço a todos os Insiders vou mandando um abraço também para a Bá Rodrigues e um grande abraço para Cleiton Lúcio com você Cleiton obrigada Fá na verdade agora sou eu já que o Cleiton vai fazer o encerramento aqui obrigada Fá obrigada Saulo queria agradecer também a Bia que está aqui no bastidor com a gente que indicou essa pauta para a gente e eu queria dedicar o episódio de hoje aos personagens secundários que sempre aparecem aqui nos nossos episódios que são o tio da palmonha o carro do pão que aparece o moço do camarão fresquinho 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 que aparece aqui na minha rua sempre que são os grandes empreendedores e que no fundo são as origens das grandes startups quando a gente tem um sonho como o Saulo falou é que a gente vai atrás de tirar ele do papel e com coragem fazer ele acontecer esse episódio trouxe muita informação muita coisa legal para a gente muita curiosidade mas me emocionou muito também principalmente quando o Saulo trouxe a história do seu Antônio gostei demais de saber da sensibilidade do Saulo de perguntar o nome daquele senhor de segurança que estava acompanhando meio que indiretamente vamos dizer assim o evento que ele palestrou mas que chamou tanta atenção pelo tema era uma coisa que fazia o coração dele vibrar e ele não desistiu do sonho teve a coragem de chegar até o Saulo perguntar pedir indicações e disso fazer acontecer então eu acho que isso também trouxe muito ficou muito claro nesse episódio da gente ter coragem de fazer acontecer me identifico muito com o Saulo na parte que ele falou do Amaciante porque nesses últimos seis meses a minha vida mudou não 360 ela não saiu de um ponto e voltou para o mesmo ela mudou 180 graus eu saí de um emprego eu mudei de cidade muita coisa mudou na minha vida e hoje eu estou aqui feliz da vida fazendo InsiderCast e para responder a pergunta que eu deixei lá no começo eu acho que o InsiderCast tem um quesinho de startup porque a gente também mata o leão por dia a gente tenta fazer coisas que não sejam padrão que não estejam slots vamos dizer assim a gente tenta levar informação a gente tenta ser um canal de comunicação com quem assiste ouve a gente a gente tenta levar a informação de maneira diferente mais leve mais descontraída e não só ser uma produtora de conteúdo ou uma produtora de podcast eu acho que no fim das contas a gente acaba com um pezinho numa startup posso estar errada depois até se eu tiver Saulo depois corrija a gente aqui tá bom obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite por ter dividido tantas coisas legais com a gente e Insiders muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio Cleiton Lúcio é com você e a gente se encontra num próximo episódio obrigado Saulo muito obrigado por ter aceitado o nosso convite meu foi sensacional a sua história eu me identifiquei muito também né obrigado Fábio obrigado Insiders por estarem até aqui com a gente eu tenho alguns pequenos Insiders Insights por exemplo o primeiro Insight que eu tive é o seguinte startup hoje pode ser criador e líder de mercado amanhã então sempre fique de olho nas startups e nas soluções que elas estão te oferecendo outra coisa que eu até comentei com o Saulo é o seguinte as coisas que tem valor causam dor são desconfortáveis então pague o preço põe a pele em risco porque vale muito a pena o Insidercast é o pele em risco todos os dias a gente começou com uma ideia de entrevistar pessoas do mercado corporativo e nós estamos nessa jornada há mais de seis meses fazendo episódios diários muitas vezes nós gravamos dois, três episódios no mesmo dia e aos poucos nós estamos como eu posso dizer recolhendo os bônus desse projeto mas assim a gente sempre pôs a pele em risco uma coisa também muito interessante é o seguinte todo mundo vai ter um fundo do poço como eu disse lá na resposta do Saulo só que eu desejo que quando o seu fundo do poço chegar você tenha a mesma energia a mesma disposição que ele demonstrou para que você use aquele fundo do poço como mola propulsora para atingir novos patamares de excelência na sua vida tudo o que vale a pena causa dor não evite a dor pode parecer estranho essa dica pode até parecer um pouco masoquista porque o mundo a nossa volta ele tenta o tempo todo te vender soluções para eliminar a dor e em alguns momentos é importante você eliminar mas nos momentos cruciais nos momentos onde a sua vida depende daquilo nos momentos onde a sua vida pode dar um salto de qualidade é superando a dor e não evitando não facilitando os trajetos que você vai chegar lá também teve um insight do famoso liga os pontos muitas coisas que a gente faz no passado que muitas vezes não tem sentido naquele momento ou como o Saulo disse aqui muitas vezes estudar coisas diferentes vai te trazer uma bagagem sensacional que você vai poder usar lá na frente então não fique só na sua bolha estudando coisas confortáveis de novo busque o que é incômodo busque aquilo que te tira da zona de conforto entende busque estudar e busque conhecer coisas que talvez para você sejam inúteis nesse primeiro momento mas cara eu tenho certeza absoluta em algum momento no futuro próximo ou até um pouquinho distante o que você está estudando hoje vai te ajudar em alguma situação lá na frente Insiders muito obrigado por vocês que nos acompanham até aqui nós estamos praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba insidercast nós estamos no linkedin arroba insidercast se você está nos assistindo no youtube você sabe que o canal no youtube é o insidercast e nós temos também o e-mail de contatos para dúvidas críticas e sugestões de pauta que é o contato arroba insidercom .com eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do insidercast tchau tchau